O novo lançamento da SEGA para 2018 é Yakuza 6, a mais nova versão da série que hoje em dia é facilmente a melhor de todas as franquias que a dona do Sonic produz. Esse simulador aí do submundo do crime japonês é famoso por conseguir colocar no mesmo disco um sistema de luta viciante e uma história principal muito séria e bem elaborada, a sidequests mais malucas e imbecis que você já viu e uma quantidade de minigames tão imensa e divertida que faz você às vezes até esquecer do resto do jogo de vez em quando. Daí como o jogo tá perto do lançamento e já que tem muita gente intimidada aí com a complexidade que a franquia Yakuza naturalmente tem, a gente aqui do Becontástico traz mais um guia de iniciantes pra você se dar bem em Yakuza 6. Antes de ir pro guia, entretanto, não se esquece aí de se inscrever no canal do Becontástico e também de ativar o sininho de notificação pra não ficar de fora de nada que a gente traz todo santo dia aqui no YouTube, seja sobre games, seja sobre cultura pop também. Dito isso, agora sim, vamos pra lista. Dentre os trilhões de minigames e sidequests que Yakuza 6 oferece, os mais interessantes pra nós gamers, especialmente brasileiros, que jogávamos videogames aí nos anos 90, são os fliperamas da SEGA. Sim, sim, a SEGA possui dois centros de arcade espalhados no mapa de Yakuza, onde você pode jogar games como Fantasy Zone, Space Harrier, OutRun, Hang-On, Puyo Puyo e inclusive Virtual Fighter 5. E esses dois últimos ainda aí possuem multiplayer nativo dentro do game. Ou seja, não somente você tem um jogo por si só que já tem uma quantidade imbecil de conteúdo, mas ainda tem acesso a vários clássicos da SEGA pra fazer aí um viciado em videogame ficar mais feliz ainda. A mensagem aqui não é nem um pouquinho sensata, muito menos politicamente correta no mundo real, mas em Yakuza 6, ingerir álcool em certas quantidades pode acabar sendo muito útil pra você no game. Quando seu personagem ingere álcool, certos efeitos acontecem a ele. O mais importante deles é que o seu medidor de heat ou de calor, que é mais ou menos o equivalente aí à barra de especial, tá? Enche muito mais rápido, o que permite que você use golpes especiais com muito mais frequência também, o que é muito útil especialmente contra os chefes do game. No entanto, assim como na vida real, quanto mais você beber no jogo, mais as pessoas vão querer bater em você ou arrumar confusão aí, né? Logo, os inimigos aparecem com mais frequência no mapa e eles ficam mais agressivos também quando você, ó, tá com os goró. Fora isso, vale lembrar também que se você beber demais e passar do limite... É, acontece em Yakuza o que também acontece na vida real. Seguinte, pode não parecer, mas Yakuza 6 é, acima de tudo, um RPG. E como um todo bom RPG, você tem pontos de experiência a gastar pra subir de nível. A diferença aqui é que a estrutura desses pontos varia um pouquinho. Você não tem, na verdade, um tipo só de ponto de experiência, tem cinco. Você tem pontos de força, velocidade, resistência, inteligência e charme. Todos muito importantes pro desenvolvimento do seu personagem no game. E cada um desses aspectos melhora também aspectos específicos do seu personagem. Como, por exemplo, a quantidade de golpes que você consegue aumentar ou o tamanho do charme que você tem pra se dar bem aí com as hostess e com outros personagens que estão no game e que dependem de um charmezinho do teu personagem principal pra fazer aquilo que você quer e com isso mover a história pra frente. Daí todos esses cinco pontos de experiência diferentes aí podem ser adquiridos de formas bem diferentes. Além de lutar, você também consegue pontos de experiência por participar de minigames, por completar objetivos extras, terminar capítulos, ir à academia, rezar em templos xintôs e muito, muito, muito mais. Inclusive, o método que eu julgo ser o mais útil ou o divertido. Desculpa soar aí como sua mãe toda vez que você viaja, mas se alimentar constantemente Yakuza 6 é a atividade mais importante que você pode fazer caso você queira ganhar pontos de experiência. Seja comprando comida em mercados ou visitando vários restaurantes espalhados pelo mapa, comidas são, sem dúvida nenhuma, o meio mais rápido de crescer e desenvolver pontos de experiência dentro de Yakuza 6. Você pode encher a pança até lotar o limite de fome do seu personagem, que inclusive pode ser aumentado também. Se você come acima do limite, ainda recuperará a sua vida, mas aí não vai ganhar pontos de experiência extras não. Se você quer conseguir mais espaço no seu medidor de fome pra poder comer mais e ganhar mais XP, aqui vale a lógica da vida real. Pra comer mais, tem que gastar mais essa caloria também. O que em Yakuza 6 significa arranjar briga com todo mundo e se meter em todas as tretas possíveis e imagináveis. Essa última dica pode soar como meio nada a ver, considerando o fato do guia ser sobre Yakuza 6. Mas já que o jogo faz parte de uma série extremamente focada em enredo, vale muito a pena explorar os outros games que a saga de Yakuza traz. Yakuza 6 faz um belo de um esforço pra introduzir novatos à série por meio de uma história mais contida e um flashback inicial também que dura aí quase meia hora. Mas quanto mais você souber sobre Yakuza, mais você vai apreciar esse game. Daí vale a pena lembrar que Yakuza 0 e Yakuza Kiwami foram lançados ano passado para Playstation 4 e são jogos magníficos que não requerem um conhecimento prévio da série e que possuem uma jogabilidade excelente além de histórias sensacionais também. Fora que jogar esses jogos juntamente com Yakuza 6 não somente vai te ajudar com o plot do novo jogo, mas muito provavelmente vai te fazer ficar mais viciado na série. E a série Yakuza é sensacional e vale a pena demais ser reconhecida por aqui. Bom, essas foram apenas 5 dicas de um mar de outras dicas aí que existem para os iniciantes em Yakuza 6. Se você comprou o game e está jogando ele agora e acha que pode contribuir com esse guia aqui do Bacon Tástico, coloca aqui embaixo outras dicas que pode ser que ajudem jogadores como você que estão começando dentro desse jogo. Fora isso também, se você curtiu esse vídeo não se esquece de dar aquele tapa no like e se inscrever no canal do Bacon Tástico para não ficar de fora de nada que a gente traz todo dia aqui no YouTube. Legal? Meu nome é Davi e vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.